Aqui é o canto do Paranazão, o prazo dele, onde nós estamos acampados. Aqui é o encontro do rio Guaçu com o Paranazão. Vai descendo aqui, o rio Guaçu, chega lá embaixo e encontra com o Paranazão. Aquele mato onde está aquele barco no meio lá já é o Paranazão. O Paraguai, ali já é Paraguai. Esse lado aqui é o Brasil e o outro lado ali é Paraguai. Aqui é o acampamento que nós estamos. Bastante gente. Aqui não paga nada. A gente chega, entra aqui dentro. Só cuida para não estragar nada, não fazer bagunça, não deixar lixo. E tudo organizadinho. E lá embaixo onde está vindo aquele barco lá é o Paranazão. Dá em torno de um quilômetro. Um quilômetro mais ou menos já chega no Paranazão. Não dá nem um quilômetro, nem uns 800 metros. O que está matando aqui tem muita rede. Os pescadores aqui profissionais podem usar a rede. Aí tem muita rede. Lugar muito bom.